Mais Cedo Andei por aí, muitos sambas cantei Só mais tarde me lembrei Fiz o meu canto e o melhor dos meus versos Sua profecia Mas o meu pranto correu quando nasceu o dia Confesso que chorei Pelas ruas da desilusão Vagando com amor em meu coração Pelas ruas da desilusão Vagando com amor em meu coração Dois amigos nem sequer me despedi E a boemia Deixa resolvi Guardei viola no cerro E subi o morro pro nosso barraco Bati na janela, chamei amorzinho A vida é tão bela, então vamos viver Hoje é coisa rara Alguém gostar tanto como gosto de você Assim falei Meu amor Abriu a porta Voltaste, voltei Hoje é coisa Fiz o meu canto e o melhor dos meus versos Sua profecia Mas o meu pranto Mas o meu pranto correu quando nasceu o dia Confesso que chorei Confesso que chorei Confesso que chorei Minha Unha Seis Imagina 성이 Sam It